O número de pacientes com problemas respiratórios subiu nos Centros de Saúde de La Clúbar e Soibada. O Centro de Saúde de La Clúbar reportou entre Zaneiro e Suílio mais de mil pacientes com problemas respiratórios e nenhum mortos. As poeiras são as principais causas das doenças respiratórias. O Centro Hospitalar de Soibada debate-se também o mesmo problema. Entretanto, os medicamentos nos Centros de Saúde de La Clúbar e Soibada estão suficientes para atender os doentes. Arsene Soares Ciclobo na reportagem. Oi, telespectadores já trouxe a informação na factuais no factuais que está lua inscreva. Nó hanehan buta uma notificação ou de fó comentário no faietutãn. Mãe de selo. Fui. Mãe de selo. Mãe de selo. Mãe de selo. Obrigado.